Música 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 Meu mano, eu sei o que aconteceu Tá ligado, parça, que é que eu ia te falar Esse cara até tentou só botar um bike pra ele Ficou com medo de eu te atacar Mas não tem problema, sabe que agora Vou fazer oferta, que eu sempre fiz o primo Namora parceiro, você quer se dar com medo? Mano, dá tempo de fugir Então, desce desse palco parceiro Sinceramente, parça, agora eu aumento o clima Enquanto eu aumento o clima com meu flow Hoje na batalha eu faço só autoestima Com você desamando, eu faço o verso Mano, sabe que é calmo no instrumental Hoje eu vim pra amassar seu ex Te for no seu lugar e amassar sua moral Porra, você nunca pega fazendo um ataque Faz saber que eu vim pra te dia te atacar Mas não tem problema, porque eu vim fazer bonito Porque agora eu vim minha coroa me orgulhar Porque não tem problema, sabe que ele é meu parça? Agora pode vá Mano, tenta vir de novo Tenta corta-feira, se sentar vai me ganhar Tipo, é aquela história de sempre meu parceiro Sinceramente, agora eu sempre vou avante Porque é um gastro que logo vira gold Parceiro comigo, ele não vai avante Não tem problema, parceiro Sabe que agora no verso eu não fui ligeiro Quero, meu parceiro, se você aguentasse Eu te matar no beat, fazer mal logo no terceiro Você tá fudido, não tem problema Esse é o esquema que eu faço fazendo contra o sistema Porque agora, parceiro, agora Eu passo aqui na pista Risquinho na sobrancelha e eu vim escadalista É, ataque do G-Cruz Vamos lá, casca Vem 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 Ok Só que cê sabe da verdade que Esse é o enredo Eu olho pro seu olho pra você que vê que você não tem medo Cê não me entende, mano? Essa aqui é a tua porta Cala sua boca, essa taxa aqui é uma bosta Vai tudo bem, né? Mano sabe que não te obedeira Valor de gold, de calvitude Mas você não tá pronto com essa cena de guerra Você não entende uma parada O salário da verdade aqui é que me apaga Mas tudo bem, né mano? Sabe, eu faço as mesmas Sinceramente, tudo é nessa fase que eu fiz isso Você não entende, mano, porque eu sou o que tá liso Você tá pra nada, não me engano, não me engano Só que, sabe, mano, mano Sinceramente, tudo, eu não fui salário negateando Até porque você é muito fraco O salário da verdade, senhor, a dita tá arrombado Mas aí, sabe por que essa história eu te ouvir quero Você tomou um monte de coisa, eu trabalho de cima do improvisado Mas você também, eu te ouvir quero Falou, falou, falou Mas tem um bom cuidado pra não ganhar de dois a zero Você sabe por quê? Que essa história aqui não tem um pouco Mano, foda-se, já quer que eu tenha razão Uh, 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 uh Esse é o terceiro Rod Diz o que vem da gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Tá valendo um vagabundo, um gato de gigante Diz o que vocês querem ver? Sangue! Sangue, sangue, ah, 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 ah Só que, você sabe não, mas é que eu vou rimar uma corra? Sinceramente, meu puta, eu tô perdendo amor Sabe não entendendo amor, não rimar, você já não persiste Cala sua boca nessa parte, já desiste E aí, Castro, no dia que aconteceu Eu te encarei e você já tremeu Não tem problema, parceiro, agora pode pá Comecei de cara aí, você começou a atrapar Sabe que na verdade, mano, muita coisa pro debate Eu sou um peixe grande, você sou um baby shark Ei, você lembra no caminho Cala sua boca, ela não vai pra casa, só assim Aí, parceiro, não tem problema, você pode pá Aqui na batalha, hoje aqui, eu vim só pra te matar Sinceramente, parceiro, agora é seu enredo Com essa carinha de palhaço, você acha que me faz medo? Ah, sabe que eu vou rimando Sinceramente, eu tô no cristalão, eu vou cateando Mas tudo bem, não amo, sabe que eu vou sorrindo Eu sou um coração forte, mas tem sorrindo Mas tô sorrindo, parceiro, não Você tá do louco de briga Fala, moleque, eu achando que é o coringa Não tem problema, parceiro, agora é uma bate-pá E eu tô de boa, a gente batendo, tipo, bate-má Ah, só que na verdade, mano, essa aqui é a doutrina Você que é o coringa, tá? Siga sua larguinha lá, ei Cristalão é bom, hein, moleque Sabe por que eu não morro, o cristal é que não tem segredo Não morro, parceiro, essa sua rima é fraguinha Você tá gostando por quê, parceiro? Ficou bravinha? Porque eu já não entendi Você não aguentou, ele teve que apelar pra isso E não aguentou no frio? Tão de mal por dois, briga boa, hein, briga boa Briga boa, e agora que eu tô com mais de passo aqui, tá ligado? Eu posso sair por cinco minutos da hora Uh, 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 uh! Uh, uh, uh!